Nesse vídeo eu vou te mostrar uma alternativa muito interessante e gratuita para você sincronizar os seus arquivos entre diferentes dispositivos, computadores, celular, tablet, o que for, e é de graça, e é uma opção muito boa, né, principalmente para você sincronizar o seu Obsidian de forma gratuita e ter suas notas em qualquer dispositivo. Estou falando do SyncThing aqui, que vocês já estão vendo na tela, que é um aplicativo de código aberto multiplataforma, funciona em Mac, Windows e Linux, além de em dispositivos móveis também. Eu vou mostrar como é que a gente faz aqui no Windows, mas o processo é basicamente o mesmo em diferentes plataformas. Você vai clicar também aqui na página de downloads, eu vou deixar o link na descrição aí para você, vai abrir aqui o GitHub, você pode dar uma lida aqui se você quiser, mas aqui na direita a gente vai ter a parte de releases, né, pode clicar aqui no último e vai aparecer aqui, ó, as opções, no caso aqui eu estou clicando para Windows, tá? Então eu vou clicar aqui nesse ponto exe, é o setup, salvo no seu computador, ativa ele, e aí vai aparecer essa opção, muitas vezes, basta executar, clicando aqui em cima, executar assim mesmo, aí você pode ir dando next, next, next. Uma coisa importante você certificar enquanto estiver instalando, é ver se essa opção de começar o SyncThing junto com o Windows vai estar ativado, porque ele, como ele vai ficar sincronizando os arquivos, ele tem que rodar em segundo plano. Mas não se preocupe, porque ele é um programa muito levinho, então só dar next aqui e instalar, né, no final ele vai pedir para criar uma regra aqui de firewall, você pode dar sim, tá sim, pronto, ele vai abrir aqui a página de configuração. O SyncThing, ele é um aplicativo tão leve, que nem interface ele tem, ele roda em segundo plano e para acessar ele, você acessa através de um endereço no seu navegador. Muitas vezes, alguns navegadores, eles bloqueiam, como o mesmo aqui, e até bom para mostrar para vocês, porque os navegadores costumam bloquear essas conexões diretas, né, como a gente sabe que é de uma fonte segura, a gente não precisa se preocupar. Só clicar aqui em avançado e clicar aqui em I, aqui embaixo. Pronto, essa é a interface do SyncThing, você pode permitir esses relatórios ou não, fica a seu critério. E agora a gente vai configurar as pastas que a gente vai querer compartilhar e sincronizar. Mas para isso, eu preciso instalar ele ou em outro computador, ou em outro dispositivo, ou no celular, por exemplo. Já instalei ele no meu celular aqui, como vocês podem ver, e fiquem atentos que na loja de aplicativos ele não vai aparecer como SyncThing. Se essa loja de aplicativos estiver em português, ele vai aparecer como Syncronize, mas dá para reconhecer pelo símbolo, tá? E basta que você abra ele, você vai continuar, dá as permissões necessárias, clicando aqui em Conceder Permissões, Continua, Ok. Ele vai te pedir algumas outras permissões de desligar, de ativar restrições, né, de bateria e tal. E basicamente essa é a interface aqui do SyncThing no aplicativo. Ele vai acessar as pastas do seu celular, mas basicamente agora a gente tem que conectar esses dispositivos e falar quais pastas vão ser sincronizadas. Como é que a gente faz isso? Recomendo que você selecione qual que é o seu dispositivo, entre aspas, principal. Nesse caso aqui, eu vou usar o meu computador. Mas antes da gente fazer qualquer coisa, né, é interessante você colocar uma senha de administrador para conseguir acessar essa interface aqui, uma tela mais segura, né, ele já até indica isso aqui em cima. Basta clicar aqui nas configurações, você pode mudar o nome do seu dispositivo, clica aqui na interface gráfica, e aí você pode digitar um usuário e senha. Anote eles para não esquecer. Com ele salvo, você pode entrar e pronto. Agora a gente vai adicionar uma pasta. Para fazer isso, basta clicar aqui em pasta, adicionar pasta. Você vai dar um nome para ela, vou chamar essa aqui de Obsidian. O ID da pasta, você pode dar qualquer ID, não usar acentos nem espaço. E aqui embaixo você vai colocar o caminho da pasta no seu Windows. No meu caso, essa é a pasta onde eu salvo os meus votes do Obsidian, que eu vou demonstrar para vocês. Basta copiar aqui em cima o endereço e cola ele aqui. Aqui tem algumas outras opções, né, de compartilhamento, versionamento de arquivos, né, que é para ele ir salvando as versões, caso você queira, né, vai ocupar um pouquinho mais de espaço, mas você pode usar isso caso você queira trabalhar em projetos que tem várias versões, alguns filtros e algumas opções avançadas que você pode dar uma lida com mais calma. Eu vou salvar aqui e agora tem uma pasta que está para ser sincronizada. Ele está verificando ela, se tiver muito arquivo, como tem aqui nesse caso, ele vai fazer toda a verificação dos arquivos. Não sei nem que eu coloquei esse fone aqui, não estou ouvindo nada. Como eu conecto essa pasta aqui em outros dispositivos? Para isso, você vai ter que abrir o seu outro dispositivo. Você instalou, sim, vai procurar a opção aqui de mostrar o ID. Quando fizer isso, vai mostrar aí um QR Code e o ID que você pode copiar. O meu vai estar borrado aqui, porque ele vai te dar acesso ao outro dispositivo. Então, copiou, pode dar a finalizar. Volta aqui no computador e clica aqui em adicionar a dispositivo remoto. É super simples. Você vai ver que geralmente, se você estiver na mesma rede, ele já vai te dar a opção aqui de dispositivos com o ID correto que está aqui, né. Se eu colar aqui, é o mesmo ID. Mas é super simples e você vai dar um nome celular. Você pode dar um nome que você quiser. Aqui tem algumas opções de compartilhamento e de avançados, que você pode também editar depois. Você também pode marcar aqui pastas para não serem compartilhadas. Caso você não queira compartilhar um específico, é muito legal. Você pode clicar em salvar. Quando você adicionar ela aqui, você pode voltar aqui no celular e deve aparecer aqui uma solicitação para que você aceite, tá? Se não aparecer, basta clicar aqui em interface web. Ele vai abrir aqui, ó, a interface web pedindo para você aceitar esse dispositivo. Basta adicionar o dispositivo, aceitar essa conexão. Aí você pode sair da interface web. Você vai ver que ele vai ficar aqui como conectado, mas ainda não está usado porque a gente não compartilhou as pastas. Para compartilhar é super simples. Abre a pasta que você criou, clica em editar e você vai ver aqui em compartilhamento todos os dispositivos que você adicionou. Basta marcar ele e clica em salvar. Agora, ele está sincronizando essa pasta obsidianinha que tem 1 GB para o meu celular. Qualquer alteração que eu faça lá ou aqui vai estar em sincronia através da internet. Novamente, quando você marcar para sincronizar, você vai ter que vir aqui no celular e abrir a interface web de novo para aceitar, se não aparecer lá, o compartilhamento daquela pasta. Só precisa fazer isso a primeira vez. Aceitou? Clicou aqui em adicionar? Você vai mexer nas configurações aqui do jeito que você quiser. Clica em salvar e pode sair da interface web. E aí você vai ver que ele vai estar verificando a pasta para se fazer a sincronia com a internet assim que possível. Como é que eu tenho quase... Aqui eu tenho mais de 1 GB, ele vai demorar um tempinho. Mais uma vez que estiver sincronizado, qualquer alteração que eu faço em um ou em outro, ele vai manter atualizado. É lógico, isso vai depender da velocidade da sua internet. Como vocês podem ver aqui, está indo bem rápido aqui. E uma vez que terminou, você pode vir aqui no celular. É muito rápido. É impressionante. Se você abrir o gerenciador de arquivos do seu celular agora, você vai ver que ele vai ter uma pasta chamada Obsidian com todos os meus arquivos. Vamos fazer um teste? Aqui no computador, eu tenho essas mesmas pastas e coisas que estão ali, né? Porque é uma nova pasta aqui no meu computador, chamada teste deixe seu like. Criou a pasta chamada deixe seu like. Vamos ver aqui quanto tempo vai demorar para essa pasta aparecer aqui dentro do meu celular. Ó, atualizou aqui já. E agora a gente tem aqui uma pasta chamada deixe o seu like aqui dentro do celular. E vice-versa, tá? Se eu deletar essa pasta aqui no meu celular, vou deletar ela por aqui, ele vai deletar ela lá no computador daqui a pouco. Vamos esperar um pouquinho. Prontinho, deletou lá. E aí é simples, né? Basta vir aqui no seu Obsidian e abrir os seus cofres a partir daquela pasta que está sincronizada. Mesma coisa no celular. E agora está sincronizado gratuitamente, super rápido e simples. E de lambuja você aprende um novo software aí para fazer backup dos seus arquivos. Acho que vale o seu like e a sua inscrição aqui no canal, né? Se você gostou desse vídeo, você vai gostar desse outro onde eu mostro como eu uso o Obsidian para preparar as sessões de RPG.